Salve, salve aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa segunda-feira, pós aí jogo da seleção brasileira, o Brasil que goleou a Coreia do Sul aí e está classificado para as quartas de final, vai enfrentar a Croácia na sexta-feira. Peço para que você deixe aquele like aí para fortalecer, já se inscreva, não se esqueça e ative aí o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Peço também para que compartilhe com seus amigos aí, compartilhe nos grupos de WhatsApp, porque é dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer a nossa resenha, beleza? E agradecendo demais a vocês aí, os novos inscritos, muito obrigado. A quem me acompanha desde 2019 também, estamos juntos sempre, vocês fazem esse canal acontecer, beleza? Bora lá para as notícias aí, nesse segundo vídeo aí dessa segunda-feira, tá? Bom, gente, na manhã de hoje o Palmeiras iniciou aí as preparações para a Copa São Paulo de 2023, a famosa Copinha, né? Na Academia de Futebol aí, o Verdão, na verdade, sob o comando de Paulo Vitor, os treinamentos aí com foco, né? Para a competição que se inicia em 2 de janeiro aí, já começou. O Palmeiras que na Academia de Futebol, né? Sob o comando aí do treinador campeoníssimo, Paulo Vitor, já inicia aí, né, aos trabalhos aí focado para essa competição, que é muito importante no calendário aí, né, da molecada, e para o currículo também da molecada, certo? A lista oficial de inscritos ainda não foi divulgada pelo Palmeiras. O que sabemos, já passei aqui para vocês, é que Luiz Guilherme do Sub-17 e Estevam Willian estarão nessa lista aí, disputarão a Copinha em 2023, beleza? E, ó, outro técnico aí falou do Palmeiras e do Abel Ferreira. Dessa vez foi Celso Rotti. Ele elogiou o trabalho do Abel, mas colocou no mesmo patamar de Mano Menezes no Inter. Ele falou aí, ó, abre aspas para o Celso Rotti. Junto com o Abel Ferreira, o grande trabalho de um treinador no ano do futebol brasileiro foi do Mano Menezes. Vocês concordam aí que foi o trabalho do Mano Menezes? Deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? E ele completa aí, eu acho o plantel do Palmeiras limitado. É mais coletivo do que técnico. O trabalho do Abel, que é muito bom. Concordam com essas palavras aí do Celso Rotti? Deixe o comentário aqui embaixo, tá? Então, mais um técnico aí falando do Palmeiras e do Abel Ferreira, tá? E, gente, informação aí urgente, né? Bombástica aí que aconteceu, que chegou aí agora à tarde para a gente. Se dá conta aí de que Real Madrid tem pressa e a Senna em pagar multa milionária para ter Hendrick. No vídeo da manhã até falei, né? Que pelo andar aí das coisas, do que estava acontecendo, eu achava que o Hendrick iria para o Real Madrid, porque os caras estão com muita fome mesmo, né? Muita vontade de contratar o Hendrick. Eles estão vindo para cima de qualquer jeito. E tá aí, informação aí divulgada agora à tarde, tá? O Clube Espanhol pretende pagar os 60 milhões de euros ao Palmeiras. 334 milhões de reais, que é o valor da multa aí de Hendrick. Eles querem garantir rapidamente a contratação da joia alviverde. A gente já falou que Barcelona e Paris Saint-Germain também estão muito interessados no Hendrick, outros clubes também, mas o Real Madrid é o que tem mais fome, mais vontade de levar o jogador assim que ele completar os 18 anos. E, gente, mais cedo ou mais tarde vai acabar se confirmando aquilo que a gente vem falando já há algum tempo. O Hendrick, cara, é tratado ali na imprensa europeia, nos clubes europeus, como um fenômeno. Pô, o moleque fez o que fez na base, tá fazendo aí o que tá fazendo no profissional, né? Então, logo, logo, ele vai para a Europa, né? Esperamos aí que ele fique o máximo de tempo possível no Palmeiras, mas vai ser muito difícil. Eu queria que ele ficasse no Palmeiras até os 20, 21 anos. Mas, pelo andar da carruagem, completando 18 anos, o Hendrick vai fazer as malas aí e tudo indica que será para o Real Madrid, tá? E só completando aqui até agora, tá? Apuramos aí até agora. Não chegou nada ainda para o Palmeiras, mas, possivelmente, aí chegará nos próximos dias, né? 60 milhões de euros é o valor da multa do Hendrick. E, rapaziada, para fechar aí, tá? O Everton estreia oficialmente na Copa. Caramba! O Tite colocou aí o goleiro palmeirense no segundo tempo, acho que depois dos 35 minutos, 30... Acho que depois dos 30 minutos do segundo tempo contra a Coreia, o Tite colocou o Everton. Essa atitude do Tite, ninguém esperava. Surpreendeu a todos. Então, oficialmente, aí, o Everton estreou em um jogo de Copa do Mundo. Pô, achei legal essa atitude aí do Tite, tá? Achei que ele poderia ter colocado o Everton no jogo contra Camarões, mas ele preferiu o Ederson, né? E hoje aí ele colocou, nos últimos 15 minutos ali, ele colocou o paredão ao viver de... Você esperava por essa, torcedor palmeirense, em ver o Everton na Copa, em um jogo aí de Copa do Mundo? Eu esperava o Everton titular. Mas, enfim, tem toda essa... Que o Tite fala, né? Meritocracia, isso e aquilo. Então, Alisson sendo titular, Ederson, segundo goleiro, e o Everton, então, terceiro goleiro aí da Seleção Brasileira. Entrou hoje, tá? Queria desejar aí muito sucesso ao nosso paredão. Fiquei muito feliz quando ele entrou. Vibrei como se fosse um gol mesmo, porque é muito legal a gente ver, né? Um cara que defende, honra a nossa camisa aí, ganha títulos e já é considerado aí por muitos. Ídolo do Palmeiras. Acho que ele já ultrapassou até o Marcos, né? Em alguns números aí. Ele já ultrapassou o São Marcos, tá? E hoje estreou aí, fez sua estreia em Copa do Mundo. Então é isso aí, rapaziada. Queria agradecer a você por mais um vídeo aí, você está na audiência, tá? Quis trazer essa resenha aí pra vocês, essas informações. Nessa tarde de segunda-feira, a gente fica atento aí em tudo que está acontecendo. Se pintar mais alguma informação, a gente volta mais tarde. Então peço pra que você deixe o like pra fortalecer, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Tamo junto! Que avante palestra sempre!